Vai 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 transaction Só é novinha, só é novinha Só é novinha, só é novinha Com a peleca na minha cara, onde eu tô ficando maluco Entre quatro paredes e o bagulho fica doido Tem mulher na putaria, tem mulher trans e não para Olha só como ela vem, com a pereca na minha cara Com a pereca na minha cara, eu já tô ficando maluco Entre quatro paredes, às setecentos por minuto O bagulho é putaria, tem mulher trans e não para Olha só como ela desce, com a pereca na minha cara Desce, desce, com a pereca na minha cara Sobe, sobe, com a pereca na minha cara Desce, desce, com a pereca na minha cara Sobe, sobe, com a pereca na minha cara Sobe, sobe, com a pereca na minha cara